O funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, dono de sucessos dos anos 2000, está internado em estado grave depois de ter sofrido uma parada cardíaca na noite da última segunda-feira dia 10 de julho de 2023. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele estava internado para tratamento cardíaco e renal desde o dia 27 de junho, quando teve um revés no quadro e foi levado para o Hospital Copa de Or, na zona sul do Rio de Janeiro. Em nota, o hospital afirmou que o paciente Márcio André Nepomuceno Garcia é portador de cardiopatia e doença renal crônica e apresentou parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea e no momento, encontrava-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Marcinho colocou marca a passo, dispositivo que monitora e regula os batimentos cardíacos. Em 2021, antes do procedimento, ele passou mal e foi internado no CTI. No início de 2021, ele ficou mais de uma semana internado com uma inflamação severa nos ossos. Marcinho foi um dos principais destaques do movimento funk nos anos 90, dentre os principais sucessos da sua carreira estão Rap do Solitário, Escrito para as Princesas, Garota Nota 100, Glamurosa, entre outros. Obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like.